A polícia militar recebeu informações de que um veículo Uno estava abandonado na estrada Sabrina, nas proximidades do bairro Menino Jesus. O carro estava com o pagabrisa quebrado e sem um retrovisor e vários danos. Foi repassado via Copom 190, através de uma denúncia anônima, de que um veículo Uno, de cor cinza, teria sido abandonado há uns dois dias, ali na estrada Sabrina, no fundo do Menino Jesus. A guarnição foi até lá, fez a checagem do veículo, porém não consta roubo nem furto, dado vista que o veículo é de Mato Grosso do Sul. Não teve também como entrar em contato com o proprietário, fizemos a remoção do veículo e vai ser entregue agora aqui para a Delegacia de Polícia Civil, para demais providências. O carro foi encaminhado ao pátio do guincho e estará à disposição do proprietário na Delegacia Civil. As imagens são de Francisco Herbert, Francia Oliveira, para o Sinop agora.